Quando você me disse, Olhei para de tolice, segue em frente, Eu não acreditava dessas palavras pudesse me levar, A fazer coisas que não entendo, O mundo lá fora não se arrependo, A farsa que todos promovem, Está sempre nesse lugar, Esperando algo chamar, Esperando você chegar, Nada de Moreira atrás ou sair de mais à frente, Você está alucinado, Parece que vai enrolar o mundo, Está, por assim dizer, Da forma que você sempre desejou, Você não tem coragem, Fica sem as razões, As emoções, Nada quer saber, O que você tem? O que você tem nessa vida? O que você tem nessa vida? Ou qualquer coisa, cara? Vai, Fica sem as razões, Vamos! Amém.